Seria a minha mãe sempre desmastro mania Mas eu não sou uma mulher, essa vida é minha Quanto custa limpeza de velho, esmalte da moda Tô demorando, não me incomoda Não tenho cabelo e a perna desde lá Tinha um pouco de creio pra guardar Quanto custa, por favor? Quanto custa, ai que amor? Quanto custa, isso é lindo Quanto custa, quanto custa, por favor? Quanto custa, ai que amor? Quanto custa, isso é lindo Quanto custa Quanto custa, isso é lindo Quanto custa, quanto custa, por favor? Quanto custa, ai que amor? Quanto custa, isso é lindo Quanto custa Uuuuh! Obrigada.